Mesmo cansado, mesmo ferido, eu confio em ti. 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 Eu sei que Deus tem um plano que não falhará. Eu sei que Deus tem um plano que não falhará. A minha sorte vai me dar, sozinho não estarei. Cada minuto que passou, no Senhor eu esperei. De tudo aquilo que perdi, nada vai se comparar. Em abundância de alegria, o Senhor vai me dar. O Senhor vai me dar. Dupla honra, Deus 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 vai me dar. A minha sorte vai me dar, sozinho não estarei. Cada minuto que passou, no Senhor eu esperei De tudo aquilo que perdi, nada vai se comparar Em abundância de alegria, o Senhor vai me dar Dupla honra, Deus vai me dar Dupla honra, Deus vai me dar Dupla honra, Deus vai me dar Dupla honra, Deus, oh Deus, oh Deus Deus vai me dar Dupla honra Eu sei, eu sei Deus vai me dar Dupla honra, Deus vai me dar Dupla honra, Deus vai me dar